Vem ficar comigo, meu, minha garota O seu velho horário que me faz delirar Em você, eu não consigo parar de pensar Aqueles momentos lindos que eu passei junto a ti Foi tudo especial, foi tudo muito feliz Eu não acreditava em uma separação Veio tudo de repente, em uma ilusão Fizeram fofocas e intrigas para separar nós dois Conseguiram, tudo terminou entre nós Um grande amor, jogamos tudo para o óculos Tudo dava certo, acabou dando errado Todos sabiam que eu estava apaixonado Eu sempre queria ter você do meu lado Ter você do meu lado Vem ficar comigo, meu Vem minha garota Vem ficar comigo, meu Vem minha garota Vem ficar comigo, meu Vem minha garota Pra você, eu vou me entregar eternamente Foi você, você não sai da minha mente Te amo tanto de verdade que eu não sei dizer Esse sentimento que eu sinto por você Vem você, eu vou me entregar eternamente Vem você, eu vou me entregar eternamente Foi você, você não sai da minha mente Te amo tanto de verdade que eu não sei dizer Esse sentimento que eu sinto por você Vem ficar comigo, meu Vem ficar comigo, meu Vem minha garota Oh, 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 oh Tchau.